e fala gente sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal eu vou mostrar para vocês agora aqui um trechinho de um vídeo meu Deus do céu como é que tem coragem de fazer isso contra o Davi menino sonhador um menino com o futuro lindo pela frente que amaram isso contra ele você vai ver tudo nesse exato momento pois a Sônia Abrão trouxe com riqueza de detalhes vou mostrar um trechinho do vídeo para você desde já eu te convido se inscreva no canal ativa o sininho deixa o seu joinha bacana gente presta atenção nisso aqui vou mostrar o vídeo logo após essa introdução que é muito importante para você entender você sabe que o Davi está gravando juntamente com a rede Globo de televisão um documentário documentário esse que o próprio Tadeu Schmidt fez questão de falar olha o ganhador do do BBB além de ganhar os dois milhões e novecentos e fração nós nos e vinte além de ganhar um carro vai ganhar um documentário acredite estão se levantando uma massa gigantesca e a quem diga não estou afirmando mas tem algumas pessoas dizendo que é alguém ligado a eles de Davi está levantando mas mais uma vez não afirmo estão dizendo estão supondo que está se levantando contra a rede Globo pedindo para a galera que é contra Davi cancelar a sua assinatura ou a Globo deixa de fazer o documentário com Davi ou então esse povo vai aí fazer um boicote para a Globo perder a assinatura no Globoplay eu particularmente não acredito mas minha gente eu não acredito que tenha partido daí de Davi eu não acredito mas a rede Globo de televisão acabou de colocar um pronunciamento dizendo que em virtude dessas retaliações que a emissora está sofrendo ela veio e se posicionou a TV Globo dizendo que mesmo com esse boicote por parte de alguns ela permanece firme e vai sim dia 30 lançar o documentário sobre Davi Nesse documentário Davi excluiu a mãe dela não vai participar Ok todas as imagens ligaram da vipo essa mãe não vai entrar nesse documentário eu acho que também o pai da vida não vai entrar gente que situação provavelmente apenas a parte da mãe parentes da mãe e principalmente quem vai entrar também vai ser a irmã dele é quem ela quem está cuidando tudo da carreira do Davi que pena que o Davi ele está tendo aí um pós conturbado ela para ele tá aproveitando a vida era para ele estar aí minha gente curtindo esse período maravilhoso de ganhador do BBB mas que pena que o Davi não está tendo esse momento se você quer ver o que o Davi falou sobre isso pois ele se pronunciou clica nesse vídeo que está aparecendo aqui é o próprio Davi falando é o próprio Davi se pronunciando em relação a isso clica nesse vídeo que está aparecendo logo aí e aí e aí